Se a Zana conseguir roubar as nossas chaves, o mundo fica por fim à sua mercê. Não podemos deixar isso acontecer, nunca. Se continuarmos assim, a Zana nunca irá roubar as nossas chaves. É importante tentar desmanter sempre a tua posição de ataque à Elita, não importa o que a Zana faça. Eu sei que vocês já me tratam como um de vocês, mas a verdade é que eu por vezes não me sinto assim. Houve tanto que eu perdi e vocês ficaram quase dois anos, só vocês os cinco. Eu cheguei e fui logo possuído. Perdi tanta coisa. Podemos sempre mudar isso, porquê não te fazemos um resumo do que perdeste? Eu reprovei mesmo. Eu estou na vossa turma, na onda da Yumi. Já era complicado com quatro pessoas a tentarem sair da sala, consigo fazer praticamente impossível. Como é que vamos parar os ataques da Zana agora? A Zana está determinada a roubar-vos as chaves. Espera, estás-me a dizer que a Zana agora consegue enviar a Skifazoa como espetro para a Terra? Parece que sim. Quero que fiquem de olho no Belpoá e no Zoo e que me digam tudo o que eles fizerem, por onde forem, tudo. Mas sem serem vistos, claro. Só a luz traça alguém comigo. Muito bom dia a todos. Posso vos dizer que ele não está só cá de passagem. Muito bem, regressar ao passado agora. Tens razão, Odds. Costumo imaginar ver a Elita sem as chaves. Desde que a conhecemos, ela sempre foi a nossa única esperança, mesmo quando tudo corria mal. Cheguei a pensar nessas coisas. Vocês precisam mesmo descontrair. A escola volta amanhã e passaram os últimos três meses a treinar. Deixem os vossos problemas de amanhã. Para amanhã. Os seus bedos mais profundos. É isso que a Zana está a fazer. Está a utilizar os bedos deles através da bolha de simulação. Quem é aquela? É a Thalia. Ela não saiu de Cadic? Parece que está de volta. Sim, eu minha. Estou aqui com o William. Atracar o segredo do setor ciclo exploratório era uma armadilha. Ele vai ser destruído a não ser que façamos alguma coisa. O ataque da Zana foi criar um espectro da Yumi. Temos de achar a verdadeira. Não. Não é o espectro. É a Yubi. O ataque da Zana. Foi a edificar a Yubi. Mas como é que a Yumi foi possuída pela Zana? A Zana está cada vez mais forte. Eu acho que ela está finalmente forte o suficiente para procurar a nossa imunidade. Eu não vos consigo virtualizar. Ou desvirtualizar. Existe um erro. Eu... Os scanners. Maio de 2024 A Zana está cada vez mais forte. Amém. A Zana está cada vez mais forte.